E olha, um ex-presidiário do sistema prisional do estado de Sergipe foi detido hoje, suspeito da prática de crime de estupro de vulnerável de uma menina de 12 anos. O caso foi em São Brás, sul do estado, o Neto Motta está com a gente ao vivo e tem mais detalhes. É um caso atrás do outro, né Neto? Infelizmente, em relação a abusos de crianças e adolescentes, nesse caso, 12 anos tinha a menina. Quer dizer, ele já era, já estava fugitivo de Sergipe, é isso? Aí veio pra cá e aqui cometeu mais um crime. É isso? Boa noite. Oi Edson, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que está acompanhando Cidade Alerta Alagoas ao vivo. As investigações da Polícia Civil de Sergipe apontaram que esse suspeito de 54 anos estava escondido aqui em Alagoas, em uma residência que fica no município de São Brás. Mas prontamente, as investigações aqui em Alagoas foram comandadas pela delegacia do município de Porto Real do Colégio. O delegado, inclusive, gravou um vídeo pra gente, a gente vai acompanhar agora. Na data de hoje, policiais da delegacia de Porto Real do Colégio deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo que se encontrava escondido na cidade de São Brás. Havia um mandado de prisão em aberto por prática de crime de estupro de vulnerável e dessa forma foram feitas diligências no sentido de localizar esse indivíduo que acabou sendo detido e encaminhado à delegacia regional de Penedo. Salentamos ainda que a referida prisão fora devidamente comunicada ao Poder Judiciário. Está sendo feito agora o recambiamento desse indivíduo ao sistema prisional. A polícia está investigando se ele pode ter cometido outros crimes de violação sexual aqui em Alagoas também. Por enquanto, esse suspeito segue à disposição da Justiça. Moura, volto pra você. Moura, volto pra você.